Ora, boas malta, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui novidades sobre mudanças no sistema de ranks para a próxima season, season 13, 2023, já são muitos aninhos e a Riot vai finalmente dar aqui mais uns toquezinhos. De lembrar que recentemente, até foi recentemente, a Riot retirou as promo games entre divisões, apenas quando mudamos de liga, por exemplo, para bronze, para silver ou de diamond, para master egg havia promos, de resto as promos já tinham sido removidas, um fundo de perfeitação dos jogadores, que era sempre frustrante perder um jogo e depois ter que ganhar 3 para voltar a subir, no mínimo 3, às vezes 4 para voltar a subir. Em 2023, vamos sofrer aqui mais umas mudancinhas, a começar por aqui que vamos ter 2 ranks de resets em 2023. De lembrar que também recentemente a Riot tinha acrescentado algo que eram as splits, havia 3 splits por season, mas honestamente eram useless. Acho que ganhava-se um iconzinho se completassemos 6 ranks de games, mas tirando disso as splits não tinham qualquer impacto a nível de rank nem nada disso, o que eu sempre achei um pouco estúpido e estava lá um bocado para tirar a área aos olhos, vamos chamar assim. Portanto, para o próximo ano, em vez de haver essas 3 splits, passa a haver apenas 2 splits, mas já tem efeito, o efeito é haver mais rank de resets. Portanto, a season 13 vai começar agora em janeiro, ainda não há uma data, mas está a dizer ali inícios de janeiro que vai começar. Depois, a meio do ano, que lá também não há uma data ainda, mas a meio do ano vai haver mais um reset, vamos ter que voltar a fazer os nossos dash placements e voltar a subir de rank. Eu acho isto uma boa ideia, e a Riot também achou que sim, e uma das razões principais é que eles sentem que muita gente, por exemplo, chega a gold para aquela skinzinha, para quem não sabe que ganha-se a victorious skin se acabarmos a season em gold, e depois não jogam mais rank, porque já compram objetivos, já não há mais objetivos, e portanto ficam muito tempo sem jogar ranks. Com esta mudança, a ideia da Riot é incentivar o pessoal a jogar mais durante o ano, portanto não jogar só para essa reward, mas continuar a jogar porque eventualmente temos o reset, então tem que se jogar mais, basicamente é isso. Eu concordo, eu acho que a ladder, é muito interessante ver o início do ano, está toda a gente a subir, super interessante, principalmente tem a high elo, eu até na minha opinião acho que tem que ser 3 splits, e até com o reset mais frequente de master para cima, que é para haver mais competição e o pessoal querer jogar mais e chegar a high elo com mais frequência, acho que era super interessante ver isso, mais competição no topo da ladder, e portanto em reset mais frequentes, mas pelo menos já vão aqui optar por algo na direção correta na minha opinião, que é ver pelo menos 2 reset no ano, mais interesse, aquele rushzinho inicial de quem é que é o primeiro a subir, é bastante interessante, e eu acho que é uma boa jogada por parte da Riot. Para além disso, temos também as mudanças, que é as promotion series entre tiers eram best of 5 e agora passam a ser best of 3, portanto mais uma mudança aqui, já não é preciso tantos jogos para subirmos divisão, a minha opinião nesta mudança é um pouco neutra, eu acho que não havia problema em ser um BO5, já que estavas a fazer uma grande mudança de liga, de golo para pelado por exemplo, e por cima é tão difícil voltar a descer para trás, digamos, pelado para golo, é tão difícil esperar em uns 20 jogos com 0 LPs, que na minha opinião o BO5 não estava incorreto, mas a Riot prefere o BO3, também não é algo que me chateia muito, e é isso que vai avançar daqui para frente, e finalmente vão também remover o Visible Rank Influence dos jogos, o que é que significa o Visible Rank Influence? Basicamente, por trás do nosso rank existe algo, como a minha parte já sabe, chamado MMR, Match Making Rating, e é um número, e esse é que é o número que determina contra quem é que nós vamos jogar, eu posso ter um rank visual de gold, e estar a jogar contra alguém silver, mas esse silver tem um MMR igual ao meu, e por isso estamos no mesmo jogo, e às vezes confundo o jogador a chateia, porque pensam até, estou aqui a jogar de silver e estou a apanhar um gold, não é justo, não, é justo, porque se calhar o gold era alguém que já não jogava há muito tempo, está agora a voltar, ou está com um mau MMR, e portanto ele está no teu nível, e como havia essa frustração, a Riot acabou por também acrescentar um pouco de matchmaking com o rank visual para além do MMR, o que depois tornava jogos estranhos, porque podias ter duas pessoas gold, mas uma tinha um MMR muito mais alto que a outra, portanto era muito melhor jogador, e estava no mesmo rank, e essas duas pessoas estavam a jogar juntas, e depois ficava um jogo desequilibrado. Portanto a Riot vai remover este Visible Rank Influence, só interessa agora é o MMR, até podes ter um bronze já contra um gold, mas se a Riot sente que eles estão no mesmo nível, é porque estão no mesmo nível, e um bronze vai apanhar um gold no mesmo jogo, e supostamente os dois têm o mesmo nível, portanto é um jogo justo. Portanto é isso que eles querem dizer aqui com esta alteração. Com as duas splits, significa também que vai haver duas Victorious Skins, e a Riot opta também por dar a Victorious Skin a toda a gente que jogar a ranked durante a Season, que é algo que eu também já não concordo muito, portanto basta serem Iron que vão ganhar a Victorious Skin, o que eles vão oferecer obviamente é cromas baseado no final rank, portanto toda a gente ganha a skin, mas quanto mais alto o rank, mais cromas vamos ter, e mais cromas diferentes, o Master vai ter uma croma com as cores de Master, digo eu, ou algo assim mais evoluído, mas a Base Skin, portanto a Victorious Skin, agora está dada a toda a gente. Eu acho que a minha opinião é mais uma maneira de Riot querer influenciar o pessoal a continuar a jogar, e não ter aquele medo de descer de gold para baixo e perder a skin, acho que é mais nesse sentido, mas eu sou a opinião que eles deviam era meter mais rewards e não remover rewards, já só ouvi esta reward da skin, as cromas, na pessoa pessoal, não puxam muito, eu sempre, quando era mais low level, a coisa de chegar a gold era conseguir a skin, que era uma skin rara, e as cromas acho que o overall são uma coisa porrara que entram no low, mas não é assim uma coisa, é uma reward incrível, portanto eu não concordo muito com esta parte aqui, mas percebo a ideia de darem a skin a todos, que era para não se preocupar, se não desceram, e recebem a skin a mesmo, não ficam a perder nada. De resto, falam também que vão oferecer mais umas rewardzinhas a nível de chest e de keys, para quem jogar ranked e quem acabar mais alto, de resto não há assim muito mais aqui, portanto é isso, uma das principais é duas splits e promos apenas 3 jogos, em vez de BO5, serem BO3, grandes mudanças para a próxima season, overall obviamente não são assim grandes mudanças, mas é o que teremos, portanto 2 resets, e pode ser que no futuro tenhamos mais dinamismo na ladder, acho que 2 é bom como disse, mas acho que tem que haver mais, acho que passado 2 ou 3 meses, já o pessoal chegou mais ou menos ao seu rank, e depois fica ali a nadar, a nadar, e pronto, basicamente é isso. E bem, vou falar agora aqui um bocadinho do rework do Jax, é um mini rework, atenção, não é assim um monstruoso estilo Sayonopopi, portanto mantém aqui o core do Jax, essencialmente a passiva, completamente igual, cada ataque dá-lhe ataque speed, uma saccinha de ataque speed, máximo de 40%, o que é dele, até foi um bocadinho nerfado, removeram o AP scaling, apesar de que honestamente não havia, acho que já ninguém buildar AP no Jax, nas primeiras seasons ainda se via Hybrid Jax, com a Gunblade, mas nos dias 2, honestamente já ninguém build AP, portanto, removeram aqui o AP scaling, na minha opinião, não muda praticamente nada aqui no Jax. O W, completamente igual, aí não muda nada, o E, é que já sofreu algumas mudanças, antes fazia Physical Damage, agora faz Magic Damage, porque é que é melhor nele? Porque lhe dá mais Hybrid Damage, ele antes tinha, no fundo, 3 habilidades melhor, tinha que o Q fazer Physical, o W fazer Magic, mais um Physical, tendo em conta que os autos fazem Physical, ter mais Magic nas habilidades é mais difícil de utilizar contra ele, portanto, um tanque não pode simplesmente Full Armor e negar o Jax, que ele tinha a maior parte da Magic Damage, era a passiva dele, on hit, do ulti, e agora passa a ter também no seu E, e outra coisa importante que é, o E faz, continua a fazer um Base Damage quando ele dá o stun, quanto mais Damage ele levar, ou melhor, quanto mais Dodges ele efetuar, também faz mais Damage, mas tinha aqui um extra que é 4% Max Health Magic Damage contra os Targets, ou seja, o Jax ainda vai ficar melhor contra Tanques daqui para a frente, porque não é só o Base Damage, é também percent Max Health Damage com a estabilidade, portanto, é ainda mais poder para os Raiders, ainda menos poder para os Tanques. Mas aqui a grande mudança mesmo vem no seu Ultimate, continua a ter a passiva que cada um dos ataques faz extra Damage, mas agora ele quando clica no R faz Damage à volta dele. Antes apenas ganhava resistências, agora ele vai fazer Damage à sua volta, mas há aquele outro problema, ele só ganha a Armor e a Magic Resist se acertar um Champion inimigo. Portanto, imaginemos que o Jax vai entrar e nós flashamos logo, ou damos um dash, ele clica no R, não ganha resistências, e vai ficar muito mais squishy e o resto é falho. Portanto, é preciso ter mais cuidado a ativar o Ulti, porque antes ganhávamos sempre resistências, agora se falharmos já não ganhámos, mas a compensação tem este Damage extra mal ativamos. E depois, obviamente, quanto mais Champion inimigos atingirmos, mais Armor e Magic Resist ganhámos também. E extra também para lhe dar mais Empower nas Fights, que é durante o ativo do Ulti, a passiva do Ulti, em vez de ser cada 3 ataques, é cada 2 ataques que aplica. Portanto, ele fica, digamos, em esteroides, não só defensivamente, como ofensivamente, e ainda ganha este Damage extra ao ativar o Ulti, que eu lhes vou mostrar aqui, que foi isto aqui. Faz um Damage extra, se apanhar um Champion, lá está, faz Damage e ganha resistências. Tem também aqui novos ícones, como podem ver, portanto, aqueles ícones antigos foram à vida, tudo novos ícones. E tem também aqui uma animação, na minha opinião, mais visual na arma, quando tem a sua passiva pronta. Tenho a dizer que antes não era tão visível. Portanto, a cada 3 autos, fica assim, mais visível. E mesmo a animação de ataque. Está mais porreira, na minha opinião, está mais atualizado. Tem um barulho mais satisfatório. Desfazeres. E, finalmente, tem também aqui um minigame muito giro, aqui no River. Que, se vocês busquerem, é AFK no River, eu penso que é durante 10 secundinhos. Tal como a Samira tem aquele minigame de dar um goldzinho a um inimigo, se ela quiser. O Jack de Agua tem uma passiva aqui de pescar, lá está. Neste momento aqui estamos a pescar no River. E cada peixinho que apanhamos, ganhamos um de gold. Pá, é só um minigame. Acho que isto nunca vai ser usado. Aqui está o peixinho, aparece aqui em cima na lanterna. E, com isto, ganha-se um de gold. Num jogo normal, óbvio que isto não vai ter impacto, mas é sempre alingressadito porem estes pequenos minigames, mais um peixinho. É sempre a pena porem estes minigames nos champions. E, portanto, fica aqui um pronózinho sobre o Jacks daqui para a frente. Na minha opinião, ele já está num bom spot, com as novas Blizzard Items. Vai ficar ainda mais monstruoso. Principalmente que o E a fazer Max Health Magic Damage ainda melhor contra tanques. E tudo o que build HP. Então, os brothers buildam HP. E depois o ultimate vai oferecer muito, muito mais damage. O facto de fazer logo damage com a nativa. Mas, principalmente, o facto da passiva ser a cada 2, na vez que há 3 autos. Na minha opinião, vamos ver um monstruoso Jacks. Aparentemente que acabar a Sojin, mais Blade Divine Sunderer. Monstruoso. E vai ser mais um brother juntar-se à meta, que é a brother meta para a Season 2022. Capção de um �ria... Repo ... Obrigado.